Dá uns 5 minutinhos aí que eu tô aqui em casa, vim buscar outro fone aqui. Opa! Bora, 5 minutos do estúdio. Aquele fone tava uma bosta, tava uma merda. Já volto aí. Eu tô me sentindo... Pum! Aaaaaah! Tá rindo do quê, seu palhaço? Acho engraçado? Acho engraçado? Eu também. Tchau! Tchau! Tchau, tchau!